O, 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 o nosso bode tudo pode Vai segurar É nóis DJ Nino Tudo que eu tenho foi Deus que me deu Mas eu esperei cair do céu Do céu só cai água que é chuva Eu batalhei, lutei fazendo meu papel A matéria da prova é sofrimento Eu tirei nossa 10, pode crer que eu sofri Só eu sei o quanto foi difícil Pra no dia de hoje poder estar aqui Mas tá tranquilo, esqueci isso De coisa triste eu nem quero lembrar Vem cheirar o cantor no meu som junto comigo Não tem coisa melhor pra mais me alegrar Chegou o final de semana, tô com o Nextel E aí vamos curtir Hoje tem baile funk lotado Presença consumada Kimi MC É assim, vim te explicar Se tu é grande é porque tu lutou Se ainda não é o dia tu cresce O nosso bode tudo pode Naquele que fortalece Se tu é grande é porque tu lutou Se ainda não é o dia tu cresce O nosso bode tudo pode Naquele que fortalece O nosso bode tudo pode Naquele que fortalece No dia a dia passando veneno Quem é de verdade sabe da história Um dia como qualquer outro Descobri o talento de rima na hora Fui encaixando as palavras na rima De repente eu gravei um som Todo mundo fazendo download Hoje é guimê moleque Pode crer que tu é bom Fui evoluindo e aprendendo Desmerecimento Só me ensinou tem que valorizar Que te valorize Amar somente quem te dá amor Eu agradeço muito a Deus Por ter me dado esse talento E agradeço muito a vocês Por sempre ter o reconhecimento Se tem um sonho nunca desista Siga sempre de cabeça erguida Quem tá falando é uma prova viva O que tu planta colhe pro resto Da tua vida Se tu é grande é porque tu lutou Se ainda não é O dia tu cresce O nosso bode tudo pode Naquele que fortalece Se tu é grande é porque tu lutou Se ainda não é O dia tu cresce O nosso bode tudo pode Naquele que fortalece